Essa é a casa do relógio. Eu trabalhava na casa de uma senhora. Ela tinha o relógio na parede. Aí eu achava bonito. Aí comecei a comprar. Comecei a comprar de um, de dois. Aí comecei a me apaixonar pelos relógios. Aí resolvi fazer coleção. E aí ela foi colocando na parede, colocando na parede, colocando na parede. Quando ela foi dar conta, já tinha mais de 150 relógios espalhados pela casa toda. Eu tenho 325 relógios. Vocês podem ver que é todo quanto é tipo de relógio. Todo quanto é tipo, né? Violão, guitarra, gatinho. Daqui tem uma sombrinha. Isso aqui é um milho. O cuco. Tem um cachorrinho. Isso aqui é um pimentão. Isso aqui é um osso. Isso aqui é um shortzinho. Um vestido. Tá no cabide. Mala de viagem. É uma mala de viagem, né? Rodinha. E o mais antigo, olha. Esse que todo mundo conhece. Todo mundo quer esse relógio na minha. Esse aqui é antigão, né? Quando é amigo oculto, Natal. A pessoa sabe que eu gosto, não é quem vai fazer. Ela me dá um relógio. Eu como que eu gosto mesmo, eu fico feliz. E nisso vai a casa toda, né? Aqui na cozinha. É complicado falar a verdade com vocês. Eu não consigo chegar no horário com 325 relógios, mas eu só chego atrasada. Eu sou apaixonada pela minha casa. Gosto da minha casinha. Apesar de ser humilde, né? Mas eu gosto da minha casa. Eu moro aqui 45 anos nessa casa. Casei, tive 3 filhos. Eu sou viva há 20 anos já. A minha mãe é uma figura incrível, né? É uma pessoa batalhadora, guerreira. Criar os filhos sozinha, ajudar a criar os netos. Ela tem 15 netos. É uma mãe zona. A casa virou um ponto turístico, então faz parte do roteiro. Quem conhece em Santa Marta, vem conhecer a casa dos relógios. As pessoas vêm conhecer a comunidade, conhecem a favela, conhecem a minha mãe, conhecem a casa. Ela se encanta pela coleção de relógios. Nem na loja não tem tanto relógio que tem na sua casa. Não tem mesmo não, né? Aí vem só pra ver os relógios. Eu fico feliz por isso, né? Hoje eu vejo minha casa. Entre a gente, de todo lugar, vem gente aqui. É uma casa na favela. Então, eu fico orgulhosa, sinceramente. Eu acho uma coisa muito importante. É isso aqui. Eu acho que não.